Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei uma divisão. Quanto é 672 dividido por 12? Se você apoia esta iniciativa, deixe seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 672 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 12 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 12 partes iguais. Lembre-se que toda divisão corresponde a uma fração, então a divisão de 672 por 12 corresponde à fração 672 doze avos. Se eu estiver interessado apenas no quociente exato dessa divisão, eu posso tentar simplificar as coisas e ver se eu consigo fazer essa divisão de uma maneira mais fácil. Observe o seguinte, veja que tanto o 672 como o 12, ambos são números pares. O número é par quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. O número par é divisível por 2. Então a gente pode dividir por 2 aqui em cima e aqui embaixo. Beleza, galera? Veja só, 12 dividido por 2 é igual a 6. Aqui está, 672 dividido por 2. Quanto é a metade de 672? Talvez você ache difícil, mas não é não. A metade de 600, a metade de 600 é 300. A metade de 72 é 36. Se você precisar, verifique. Então o resultado aqui é 336, beleza? E a gente pode simplificar mais uma vez. Observe que 336 é divisível por 2 e 6 também é divisível por 2. Quanto é 6 dividido por 2? É igual a 3, né galera? Aqui está. E 336 dividido por 2, quanto é a metade de 336? A metade de 300 é 150, a metade de 36 é 18. 150 mais 18 dá 168. Eu estou dizendo para você que o quociente exato da divisão de 672 por 12 é o mesmo quociente exato da divisão de 168 por 3. Essa divisão aqui eu consigo fazer com cálculo mental, porque 168, não sei se você lembra, mas a gente disse que é o mesmo que 150 mais 18, beleza? E a gente quer dividir por 3. 150 dividido por 3 é 50. E 18 dividido por 3 é 6. Então o resultado vai ser 56. Esse é o quociente exato da divisão de 672 por 12, beleza? Professor, mas eu achei muito difícil fazer assim. Você pode fazer explicando passo a passo aqui pelo algoritmo? Posso sim. Vamos lá. Eu digo que é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor, que no caso é o 12. Veja que 0 vezes 12 é 0, porque é nem 1 vez 12. 1 vez 12 é igual a 12. 2 vezes 12 é só colocar 12 a mais. 12 mais 12 é 24. Se eu colocar mais 12, eu encontro 36. Se eu somar mais 12, eu encontro 48, é o resultado de 4 vezes 12. Se eu colocar mais 12, eu encontro 60, que é 5 vezes 12. O próximo resultado é 72. 2 vezes 12, somando mais 12, eu encontro 84. 4 vezes 12, somando mais 12, eu encontro 96. E, finalmente, somando mais 12, eu encontro 108, que é o resultado de 9 vezes 12. Aí, para fazer o passo a passo aqui, como a gente sempre faz no canal, a gente olha para o primeiro algarismo. Como 6 é menor que 12 e ainda não dá, pegamos mais um algarismo e forma-se 67. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 12 dá pertinho de 67 sem passar? Veja que 6 vezes 12 é 72 que passa. Então, o número procurado é o 5. 5 vezes 12 é apenas 60. Eu escrevo 5 aqui no quociente. 5 vezes 12 é 60. Eu escrevo bem aqui e realizo o quê? Uma subtração muito fácil. Porque 67 tira 60, fica só 7. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 2 aí, formou-se, então, 72. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 12 dá pertinho de 72 sem passar? Professor, pode dar igual a 72? Pode. Só não pode passar. Então, o número procurado, cara, é o 6. Beleza. Isso mesmo. Eu escrevo 6 bem aqui. Como 6 vezes 12 é igual a 72, eu escrevo esse resultado bem aqui e realizo uma subtração. 72 menos 72 é 0. Não sobra mais nada. Acabou. Não sobrou mais nada. Não temos algarismos visíveis para baixar. A gente pode dizer que o quociente exato dessa divisão é um número inteiro, 56. Então, 672 dividido por 12 é igual a 56 e o resto é 0. Essa foi uma divisão exata. O resto é 0. Se você quiser conferir, basta multiplicar 12 vezes 56, o resultado deve ser 672, já que o resto é 0. Se você tiver, por exemplo, 672 reais e quiser dividir igualmente entre 12 pessoas, cada pessoa vai receber 56 reais e não haverá sobra. O quociente exato da divisão de 672 por 12 é 56. Eu vou colocar bem aqui. Lembre-se que toda divisão corresponde a uma fração. Quando eu escrevo a divisão na forma de fração, eu estou me referindo ao quociente exato daquela divisão. E aqui, o quociente exato foi o número inteiro. Isso nos permite dizer que 672 é divisível por 12, porque o quociente exato é um número inteiro, o resto é 0. A gente também pode dizer que 672 é um múltiplo de 12, porque 56 vezes 12 vai ser exatamente 672. Esse vídeo aqui foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Você pode compartilhar esse vídeo com os seus amigos. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!